Black Friday, Black Friday, começou a Black Friday, hoje é Black Friday, né? Você aproveita a Black Friday, você sabe... Ah, hoje é sexta-feira, que bom. Meu dia preferido da semana. Hoje não é só uma sexta-feira comum. Quem é você e como entrou no meu quarto? Hoje é Black Friday! O patrão ficou louco, o patrão ficou louco! E você é o patrão, por acaso? Começando com essa super oferta. Uma cama quentinha e macia. Caiu de R$599,99 para R$10,99,99. O que? Como assim? A minha cama não tá à venda. Shhh, tarde demais. Já está vendida. Como é que é? Que coisa maluca foi essa? Esse sabonete foi de R$2,99 para R$99,99. Quem compra, quem compra? Cara, me deixa em paz. Ok, essa sexta-feira tá muito louca, literalmente. Com os meus cachorros, pelo menos eu tô tranquila. Quem quer um animal de estimação? Essa garota tem muitos. Então, um deles está saindo de R$199,99 por R$29,99. O que, meu cachorro, não? O que foi, filha? Mãe, fecha as janelas. Por que eu vou fechar as janelas? Não, tempo pra eu explicar. Ah, não. Mas olha só, mais uma oferta da Black Friday chegada. Por favor, a minha mãe não. Esta mãe não tem preço algum, porque honestamente eu achei ela um produto de ótima qualidade. Eu mesma já comprei. Ah, você acha? Sim, mamãe. Por favor, me dê um abraço. Ah, meu filhinho. Ok, 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 ok. Esse dia tá chegando ao fim. Essa é a boa notícia. É só eu deitar aí. Vamos assim deitar? Neste piso? Este piso maravilhoso acolchoado com um belo tapete que está saindo por, não, R$299,99, mas por... Deixa eu adivinhar. R$199,99. Não, está saindo por R$50,00. Quem vai querer? Eu tô dormindo na rua. Ok. Tudo bem, é só eu descansar que amanhã isso tudo acaba. Ainda não acabou, não. Meu Deus. Calma, desta menina. Sai por nada mais, nada menos. Por favor, pelo menos vende por algo mais caro. R$1,99. Minha alma não pode ser tão barata. Tarde demais. Foi tudo um pesadelo. Filha, já está acordada? Sim, mãe. Por quê? Bom, hoje é Black Friday e eu pensei que a gente poderia passar no mercado pra comprar muitas coisas. Tarde demais. Tarde demais.